Estamos agora com 2 a 0 no placar. É aquela bobagem de dizer que 2 a 0 é um placar perigoso. 1 a 0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. É isso aí, bonitão. Abriu o jogo na ponta. É esperto esse moleque. 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 Olha só de onde ele mandou para o Plagode. E maravilha de jogada que está saindo. Olha aí. Botou de longe para a cozinha. E golaça. Essa foi demais. Essa foi demais. Essa foi demais. Valeu o ingresso. Duas vezes. mais uma chance para marcar. Mais uma chance para marcar. Vai se mandando ali pelo lado direito. Olha ela lá. Olha lá. Vai, 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 vai. Lá vai ela. De cima do coreto. Maravilha de bola para ele. E o treinador lançou o pé da orelha ali no banco porque sabe que o time teve sorte. O negócio é o seguinte, o caldo poderia ter entornado, hein, no tempo. Báspera Asperi, beleza, o olho no lanche, seguindo na hora certa. Renato. A baira pela lateral.